Religião e Ciências Sociais, duas vocações Que a religião tenha sido um objeto de singular importância para as ciências sociais no processo e ato de sua emergência como ciência autônoma no quadro geral das ciências, ninguém duvida. Nem um especialista nem um leigo interessado no assunto. Uma olhada ligeira para os clássicos serve para demonstrar que os pais das ciências sociais deram atenção especial à religião. Não para fazer teologia ou espécie de especulação metafísica, ao contrário, para relacionar religião e sociedade, comportamento religioso e teoria social, enfim. Tudo dentro de um esforço honesto de compreender a sociedade moderna e dar a tal compreensão, caráter científico, desenvolvimento lógico e argumentação racional. Um salto do geral para o particular, do passado mais distante para o mais próximo e de lá para cá no Brasil as ciências sociais também privilegiaram, não como exclusividade, o estudo das religiões. Em solo brasileiro as ciências sociais também se desenvolveram com sentidos atentos e abertos ao fenômeno religioso, de características muito particulares que marcam a especificidade do caso brasileiro fazendo da religião um ingrediente social, tal que sem ele seria insuficiente qualquer tentativa de descrição ou análise da sociedade brasileira. Em ordenamento simplificado pode-se dizer que as ciências sociais primeiramente deram atenção religiosa à religião oficial do Brasil. A igreja católica apostólica romana, que permaneceu na condição de igreja do Estado até a Constituição Republicana, com a chegada de pesquisadores estrangeiros às chamadas missões estrangeiras, das quais a francesa especialmente ficou responsável pelas humanidades, e com a formação das primeiras gerações de pesquisadores intelectuais autóctones, ou seja, nascidos aqui no Brasil, influenciadas pelos mestres estrangeiros, os sentidos se voltaram para outro fenômeno, mais exótico, tanto do ponto de vista estético como do acadêmico, as religiões de matriz africana e suas imbricações com o Brasil e o Sergente. As pesquisas acompanharam a dinâmica do social, do catolicismo, as ciências sociais migraram sua atenção para as religiões afro-brasileiras, e mais recentemente chegaram no campo cristão a análise dos movimentos pentecostais e neopentecostais, e fora do campo cristão aos novos movimentos religiosos. Uma coisa é certa, quando se fala em catolicismo no Brasil, muita gente, para não dizer que todas as pessoas, depois de certa idade, sabe do que se trata. Quando se fala de movimentos cristãos fora do catolicismo no Brasil, uma espécie de confusão terminológica e conceitual instaura-se. Classificar é preciso, mas sempre muito difícil. Classificar é equivocar-se sempre ao melhor. Essa é parcial, pois um modelo de classificação exclui outros tantos da mesma maneira legítimos. Classificar religião é também sempre muito complicado, pois o rótulo simplificador não dá conta de aprender toda a complexidade do real. Segundo Antônio Gouveia Mendonça, quando a gente faz uma proposta de classificação, precisa dar o critério dessa classificação. E é claro que a escolha de um significa a exclusão de outros critérios tão válidos e possíveis quanto aquele. Um quadro pode ser o seguinte, na dinâmica interna ao cristianismo, depois do cisma oriental em 1054, o grande abalo jamais superado foi a reforma protestante. Daí decorre a existência do chamado protestantismo histórico, luteranismo, anglicanismo, calvinismo, além de outros movimentos menores. O resultado de processos dinâmicos internos ao protestantismo foi a construção do universo evangélico, com suas muitas denominações que incluem, a gosto ou contra gosto, protestantes históricos, evangelicais, pentecostais e neopentecostais. A exposta à sequência que classifica vem à luz uma pergunta. Na qual movimento religioso no Brasil as ciências sociais não deram muita atenção? Uma consideração anterior, o fato de as ciências sociais não voltarem seus sentidos a tal movimento é decorrência de uma questão maior. Não se trata simplesmente de má vontade dos pesquisadores. Dentro da história brasileira e do processo de decadência da hegemonia quantitativa do catolicismo, verifica-se que o protestantismo histórico sempre foi marginal. Primeiramente entra o próprio catolicismo e depois em face do pentecostalismo e neopentecostalismo. Os trabalhos de pesquisa acerca do protestantismo histórico por décadas no Brasil ficaram restritos a esforços próprios protestantes que confundiam consciente ou inconscientemente ciência e religião, postos que escritos por religiosos cientistas. Os testemóricos eram propagandistas, missionários, evangelísticos, proselitistas. A historiografia especialmente, mas também a sociologia, antropologia e outras ciências humanas estavam colocadas a serviço da religião e da fé, sem método respeito ao funcionamento próprio das ciências. A tendência mudou de forma significativa quando religiosos, teólogos de formação em sua maioria, tiveram a chance de fazer ciência da religião no campo acadêmico universitário reconhecido como tal. Com a abertura dos cursos de ciência e religião no Brasil, nas universidades confessionais, cresceu o número de trabalhos acerca de religião, o que parece óbvio. Menos óbvio é poder afirmar que cresceram de modo significativo os trabalhos científicos acerca do protestantismo histórico, pois também cresceu o número de protestantes históricos que foram pesquisar sua própria religião. O catolicismo e as religiões de matriz africana, por exemplo, já eram pesquisados nas universidades laicas.